Então, oi, eu tô aqui no congresso de paralisia cerebral, tô com a Tati agora e a gente já tá mostrando, ela já usa muito teratolos, mas eu fiz uma coisa interessante, que eu botei os três tamanhos que mais são usados um do lado do outro, pra gente tá podendo mostrar a diferença de um tamanho pro outro. Então esse é o tamanho 100, esse é o 200 e esse é o 300, então o que vocês mais usam é o 3-colar, que é esse daqui. E olha a diferença de tamanho, acho que o short você vê bem essas diferenças, olha. Olha que interessante. E olha o 300, que é o pediátrico. Olha como, ó, quando o paciente ele tá entre um e outro, por isso que a gente indica muito o kit clínico, porque começa com esse, vai crescer desse e vai pra esse, entendeu? Ai, ótimo. Entendi. E me conta, você usa, você tem muitos pacientes que usam teratógenos? Muitos, muitos, todos os meus pacientes. E eu tenho teratógenos na clínica, né, então assim, eu já uso com todos os pacientes. Minhas terapias, todas têm teratógenos, fazem muita diferença, muita diferença. Eu tô aprendendo até de quem mais, assim. É ótimo, é ótimo. E por que você acha que faz diferença? Você acha que faz diferença no seu dia a dia? Acho que faz muita diferença. Nas terapias, no alinhamento, o paciente muda muito. Nossa, paciente, você consegue regular realmente o paciente. Pra mim, fez total diferença nas terapias. Eu não faço mais 100 meses.